A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Já estamos na lição de número 3, que traz por título, Vivendo pela Fé. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é nu por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração pra que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 3, na sexta-feira esteu a lição de número 4. Pois a terceira lição está em nosso canal desde a semana passada. Então, o que é que você faz? Entra no nosso canal, clica em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso aos nossos matérias. Pra você ver, estou gravando essa aula no dia 29 de setembro. E você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sememora, vamos para a nossa aula da lição de número 3 dos pré-adolescentes, que traz por título, Vivendo pela Fé. Preste atenção, viu? Se você é professor, recomendo iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou fazer dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você poderá realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloque, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia. Você vai entrar no nosso blog, clicar no menu pré-adolescentes. Lá você terá acesso à dinâmica digitada e uma explicação por escrito desta aula daqui, tá bom? Tudo isso é pra quê, pastor? Para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então veja só, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte. O que significa a fé? Qual a importância da fé? Como se identificar se a pessoa tem ou não tem fé? Como ter a nossa fé aumentada? O que faz uma pessoa que tem fé em Deus? Como também perceber se a pessoa tem fé ou não tem fé em Deus? A nossa salvação verdadeiramente é pela fé? Como explicar isso? Então, preste atenção. Você pode fazer essas perguntas para os seus alunos. Para que eles possam estar discutindo, tá bom? Mas preste atenção. Você vai lançar as perguntas, mas você não pode responder em hipótese alguma. Ah, pastor, mas os alunos não respondem nada. Fica me perguntando. Acalma o coração. Deixe seus alunos curiosos. Se eles participarem, se eles responderem, amém. Se não responder nesse primeiro momento, você também não responde, tá bom? Até porque as respostas estarão no decorrer da sua aula. Você já avisa logo. Olha, já que vocês não responderam, fica tranquilo. No decorrer dessa aula, estarei respondendo. E também será pontuado em cada tópico, tá bom? Preste atenção e fica comigo até o final. Tudo isso, irmãos, é para despertar o interesse dos seus alunos, tá bom? Então, lança as perguntas. Espera a resposta dos seus alunos. Você também não responde. Porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas, tá bom? Então, após a dinâmica. Após as perguntas e respostas. Você pode agora apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, vivendo pela fé. Em outras palavras, não tem como ser cristão, ser temente a Deus e não ter fé. Não tem como. Como assim, pastor? Todas as pessoas que são cristãs têm que ter fé? Claro que sim. Até porque está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, não tem como ser cristão. Verdadeiramente está convertido a Cristo. Porque a própria Bíblia Sagrada diz, qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus, quer receber suas bênçãos, seu cuidado, precisa crer na sua existência. Te pergunto, e você também pergunta na sua turma, você crer na existência de Deus? Você crer no poder de Deus? Você crer na sua salvação? Qual o tamanho da sua fé? Olha, grande a tua fé ou pequena a sua fé? Deixa aqui nos comentários, viu? Sabe por quê, meus irmãos? Muitos pré-adolescentes têm muitas dúvidas e incertezas. E você que é professor precisa estar sensível a essas dúvidas. Questionando, pontuando, para que você possa perceber a dúvida que a sua turma tem. E aquilo que você poderá fazer para estar ajudando a sanar essas dúvidas, tá bom? Mas deixo claro também, viu? Tudo isso é falta de intimidade, de experiência com você. Você que é professor deve incentivar essa experiência particular entre seu aluno e Deus. Deus, ele quer se revelar para o seu aluno, mas ele precisa ter fé. Pastor, e como conseguir essa fé, pelo amor de Deus? Orando, meditando na palavra, ouvindo a palavra de Deus. Tudo isso vai nos fortalecer. Tudo isso vai nos dar fé ou aumentará a nossa fé a ponto que venha nos tornar varão perfeito em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso devocional, que é aquela leitura diária, de segunda até sábado. Presta atenção, professor. Lá no meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando, Ponta Teologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. Você pode pegar esse cartaz, compartilhar com seus alunos, no grupo, no WhatsApp e assim por diante, tá bom? E lá também no nosso Instagram você tem acesso a um vídeo chamada, a despertador e cartazes. São materiais de incentivo aos seus alunos. Então já vai pegando a dica, olha, no nosso canal você vai contar o vídeo aula e também dinâmica. No nosso blog você vai achar a explicação por escrito desta aula e também a dinâmica digitada. No nosso Instagram você terá acesso a cartazes, vídeo chamada e despertador. E já vou avisando, viu? Já tem também o nosso aplicativo. Quem quiser baixar o nosso aplicativo, vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa baixar gratuitamente o aplicativo. Qualquer dúvida que você tiver para baixar o aplicativo, no final desta aula vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo totalmente gratuito. Fica tranquilo, demora em torno de 40 segundos para baixar. E ele não é pesado, porque é feito somente de links, tá bom? Fique tranquilo que você sabe. Aqui a bênção pura se mistura. Mas agora sem demora, vamos para a nossa leitura bíblica oficial que está em Hebreus capítulo 10, versículo 38 ao 39. Recomendo colocar seus alunos para ler a Bíblia Sagrada, pois isso faz bem, tá bom? Agora vamos para a nossa mensagem, que é o nosso versículo em destaque, onde está escrito Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Por que, pastor? Porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Ou seja, está explicado. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus, que quer as bênçãos do Senhor, precisa crer na sua existência. Precisa crer no seu poder. E a partir do momento em que você começa a crer, que você acredita, que você tem fé, você começa a experimentar comunhão com Ele. Começa a experimentar experiências com Ele, que é fundamental para o crescimento espiritual de qualquer pessoa. Nós precisamos ter experiências com Deus. Agora vamos para a nossa introdução, o Conhecendo Mais de Deus. Presta atenção. A Pato Senhor, amigo pré-adolescente, na verdade, professores dos pré-adolescentes. Nesta lição, veremos que a fé é a certeza de que vamos receber coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos... A verdadeira fé tem a palavra de Deus como fundamento sólido. Se quisermos saber como exercer a fé de forma adequada, precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Não tem como conhecer sobre fé se não meditar na palavra, se não observar aquilo que está escrito. Agora, qualquer cristão, independente da idade, de adultos até crianças, pré-adolescentes, precisamos ter fé constantemente. Porque a fé, irmãos, vai nos dar certeza. A fé vai nos dar convicção. Presta atenção. Fé significa convicção. Certeza sem ser vacilante, sem ter dúvida. Porque aonde tem dúvida, falta fé. Presta atenção, professor. Aonde tem dúvida, Aonde tem certeza é porque está faltando, na verdade, a fé. Porque quando você tem fé, você acredita, você confia. Você pode fechar os olhos e se jogar confiante que Deus vai estar te ajudando, Deus vai estar te guardando, Deus vai estar te protegendo. Porque existe fé. Então, a fé lhe dá sustância. Então, a fé lhe dá firmeza. A fé lhe dá convicção e certeza que tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida vai estar se cumprindo. Quando você tem fé, você acredita naquilo que está escrito. Você acredita na voz do Espírito Santo de Deus. E você espera com paciência. Porque sabe que Deus tem o tempo certo, a hora certa de agir. Mas se Ele prometeu, e se você tem fé, vai chegar em nome de Jesus. Agora, o nosso primeiro tópico, que traz por título. A verdadeira fé em Deus. Observe. A Bíblia é a fonte da fé para conhecermos a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, precisa crer que Deus existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E outras palavras, irmãos. Ah, eu quero receber a salvação. Eu quero ser curado. Eu quero ter a graça de Deus. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ser batizado. Tanta coisa que você quer, né? Porque nós queremos muitas coisas. Agora, Deus pega e analisa o seguinte. Você tem fé? Você acredita que é possível sair dessa situação difícil? Você acredita realmente que Jesus Cristo, que Deus tem poder de lhe curar? De libertar? Se você não crer na libertação? Se você não crer na cura? Isso impossibilita Deus estar curando você. Isso impossibilita Deus estar salvando você. Porque qualquer pessoa que quer receber as bênçãos de Deus, precisa crer na sua existência. Precisa crer na sua onisciência. Na sua onipresença. Na sua onipotência. Precisa crer que Jesus Cristo tem. Ele pode. E Ele vai realizar em nome de Jesus. Porque a falta... Preste atenção, professor. A falta de fé é empecilho. Coloca uma barreira para que Deus não esteja te abençoando. Te cobrindo com toda a graça, com toda a proteção. Porque falta fé. Mas também... Presta atenção, viu, professor? Mas também... Quando você tem fé. Quando você acredita. Tenha certeza que Deus vai se revelar na sua vida. Tenha certeza que Deus vai se revelar através da sua vida. E vai realizar milagres. E as pessoas vão falar... Meu Deus, era difícil. Mas aconteceu. Porque eu tenho fé em Cristo Jesus. Que com Ele nós podemos todas as coisas. Você está entendendo? É com Ele que nós podemos todas as coisas. Por isso, a solução de tudo está... É nele. Agora o nosso primeiro tópico. O item A da nossa lição. Que traz por título. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Observe. Deus decidiu falar com você por meio de Jesus Cristo. E de sua palavra. As escrituras continuam revelando a verdade e modificando vidas. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. E vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito. Ela é apta para julgar os desejos e pensamentos do coração. Não ignore essa palavra. Ela é a fonte para todos os que desejam conhecer mais de Deus. E de que forma podemos conhecer melhor as escrituras? É preciso ler a Bíblia e refletir em seus ensinamentos. Em outras palavras. Para adolescentes. Vocês precisam ler a Bíblia Sagrada. Precisa adquirir conhecimento. Para você ver. Está escrito. O meu povo perece por falta de conhecimento. E como é que você vai adquirir conhecimento? Através da palavra de Deus. Deus não precisa mandar anjo. Deus não precisa mandar profeta botar o dedo do seu rússio. Não precisa não. Não precisa mais disso. Não precisa ser consultado profetas para saber qual a vontade de Deus. A vontade de Deus está escrita. Já existe a Bíblia Sagrada. No passado não existia a Bíblia Sagrada. Mas hoje existe. Nós temos conhecimento da vontade de Deus. O que Deus gosta. O que Deus não gosta. Claro que nós devemos consultar a vontade dEle. As nossas escolhas. As nossas decisões. Precisa ser consultadas através da oração. Mas no entanto. A palavra de Deus já está revelada. Eita meu Deus. Tudo aquilo que eu preciso saber para a minha salvação. Já está revelado. Não precisa descer anjo nenhum. Ah pastor. Como é que eu vou saber com a vontade de Deus? Ah pastor. Como é que eu vou saber com a minha chamada? Ah pastor. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Calma o seu coração. Leia a Bíblia Sagrada. E Deus vai estar se revelando a você. Deus vai aplicar a palavra no seu coração. Pois a Bíblia é o único livro. Que quando você está lendo. O autor está do seu lado. É maravilha. Você está entendendo o mistério? A Bíblia Sagrada é o único livro. Que quando você está lendo. O autor está com você. É único. Viu? E veja que de livro. Eu entendo um pouquinho só. Viu? Eu não sei se você conhece o meu livro. O Descomplicando. A Escatologia. Onde eu falo do arrebatamento. Até Novos Céus. Nova Terra. Tá bom? Quem quiser adquirir nosso livro. Está em promoção. Com frete grátis. Para todo o Brasil. Tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp passando. Quem quiser. É só me chamar no WhatsApp. E se quiser também. Na descrição desse vídeo. Tem o link. Para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Agora preste atenção. Você vai ler esse livro. Mas eu não vou estar do seu lado. Agora a linguagem é descomplicada. Mas eu não vou estar do seu lado. Mas no entanto. A Bíblia Sagrada. Quando você está lendo. O Espírito Santo de Deus estar com você. Lhe dando entendimento. Lhe dando sabedoria. Agora vamos para o nosso primeiro tópico. O item B da nossa lição. Que traz por título. A verdadeira fé e o relacionamento com Deus. Observe. Não podemos querer um relacionamento com Deus. Baseado naquilo que Ele pode nos dar. Devemos exercer a fé verdadeira. Desejando alcançar as bênçãos. Sim. Porém. A nossa prioridade. Deve ser a comunhão com o Criador. O coração de quem dá a Deus prioridade. É um coração reconhecido como perfeito. As escrituras afirmam. Que os verdadeiros adoradores. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Logo. O exercício da fé verdadeira. Trata-se de uma atitude sincera. Na relação com Deus. Presta atenção. Eu devo adorar a Deus. Não é pelo que Deus pode fazer. Pela cura que Ele pode dar. Pela prosperidade. Pelo cuidado que Ele pode nos dar. Não. Nós não podemos adorar a Deus. Pelaquilo que Ele tem feito em nossa vida. Irmãos. Ele faz isso porque Ele nos ama. O Seu amor para conosco. Mas. Eu preciso adorar a Deus. Pelaquilo que Ele é. E quem é Deus? Deixa aqui nos comentários. E pergunte também para os seus alunos. Tá bom? Quem é Deus? Primeiramente. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou tudo aquilo que existe. Você, por exemplo, foi criado por Deus. Deus criou os seres humanos. Por isso. A Ele toda honra. A Ele toda glória. Nós não podemos. Presta atenção, professor. Nós não podemos nos aproximar de Deus por interesses. Meu Deus. Você está entendendo? Nós não podemos nos aproximar de Deus porque está doente e quer a cura. Está desempregado e quer emprego. Não tem prosperidade e está pouco prosperidade. Nós não devemos procurar a Deus por causa dos nossos interesses materiais. Precisamos adorar a Deus. Buscar a Deus. Porque nos reconhecemos como pecadores. E como pecadores precisamos mais de Deus. Precisamos do cuidado de Deus. Da proteção de Deus. Então, como eu sou pecador, eu preciso me aproximar de Deus. Para que os meus pecados sejam perdoados. Para que eu possa ser guardado por Deus. Então, eu tenho que apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Uma verdadeira devoção. O meu coração tem que estar quebrantado. Eu tenho que chegar diante dEle, do Seu altar, da Sua grandeza, com humildade e simplicidade. Até porque eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Por isso que eu preciso de Deus. Olha, os verdadeiros. Se a Bíblia diz que os verdadeiros, é porque existem também os falsos. Olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nada de falsidade, de interesses. Isso não quer dizer que a gente não possa pedir a Ele algumas coisas. Nós podemos pedir sim. E Deus não se importa não, viu? Peça a Ele. Mas, no entanto, não adore somente por causa disso. Porque Ele sabe muito bem a intenção do meu e do seu coração. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item C da lição, que traz por título. Na verdadeira fé, não há dúvida. Observe. Há pessoas que, apesar de serem sinceras, não creem no Senhor de todo o coração. Muitos duvidam se Jesus, de fato, é o verdadeiro caminho. E se a fé que eu dedico nesta nova vida, os trará recompensa. É importante considerar que Deus não depende da nossa fé para mostrar que Ele é real e justo. Independentemente se cremos ou não, Ele continuará sendo Deus. Se, porventura, você tem dúvidas sobre Deus, seja sincero com Ele. Deus nos formou para que, por meio da nossa vida, o Seu nome seja apresentado ao mundo inteiro. Portanto, esteja convicto de quem é o Senhor e tenha certeza da fé que decidiu seguir e praticar. Em outras palavras, Deus não precisa da sua fé para ser Deus. Presta atenção, viu, professor? E converse também com seus pré-adolescentes. Deus não precisa de mim nem de você para ser Deus. Você pode crer ou não crer, Ele continua sendo Deus. Você está entendendo? Nós que precisamos de Deus. Deus, sem você, sem a mim, Ele continua sendo poderoso, grandioso. Deus não precisa de nada no ser humano. Mas, no entanto, Ele nos criou e nos ama. E quer que venhamos ter paz com Ele. E quer que venhamos ter comunhão com Ele. Mas isso não significa que Ele é dependente do ser humano. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Quem precisa é você. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus de manhã, de tarde, de noite, dormindo, acordado. Dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu preciso de Deus a todos os momentos e todas as horas da minha vida. E você precisa de Deus? E você precisa de Deus para quê? E o que é que você faz para Deus? Olha, precisar é o que você precisa, né? Mas o que é que você oferta a Deus? O que é que você dá a Deus? O que é que você apresenta a Deus na sua adoração? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida da existência de Cristo. E eu estou falando dentro das igrejas. Tem muitos pré-adolescentes ainda com muitas incertezas. Por que, pastor, tem essas incertezas? Porque ainda não teve experiência com Deus. Ainda não ouviu a voz de Deus. Ou talvez não sentiu ainda a sua presença, o seu abraço, o seu aconchego. Não teve ainda a sua experiência com Deus. Por isso, existem algumas dúvidas. E eu acho interessante você conversar com os seus alunos, sabe? Quem tem dúvida, conversa com Deus. Na oração de assim é Deus. Eu estou com dúvida. Tu existe verdadeiramente? Deus não vai se importar com isso, não. Se você tem dúvida, é melhor falar com Deus do que guardar no seu coração. E daqui a pouquinho está desviado. Conversa com Deus, sabe? Ora a Ele. Deus, eu estou com dúvida. Se revela. Eu preciso de uma experiência maior com Deus. Então, incentive seus pré-adolescentes a conversarem com Deus com relação às suas dúvidas, às suas incertezas. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer e revelar. Por isso, cada cristão precisa ter sua intimidade com Ele. Amém? Entendeu? Está ficando em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, viu? E, por gentileza, aproveita a oportunidade agora. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família, tá bom? E, veja só, aproveita a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF certificados, simulados, ideias para o encerramento do trimestre, ideias de apresentações, ideias de lembranças. É o maior suporte do Brasil do canal Descomplicando a Teologia, tá bom? Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo o teu link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro e assim receber os materiais, viu? Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Por isso, venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico que traz por título. A Bíblia ensina a viver pela fé. Observe, quando lemos nas Escrituras que sem fé é impossível agradar a Deus, alguém pode pensar, o que o autor quis dizer? Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e nos seus propósitos para a vida de toda a humanidade. Enquanto a partida, viver pela fé é viver de acordo com o propósito divino. Em outras palavras, se você tem fé, se você acredita em Deus, você precisa também viver segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Presta atenção, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Cada pessoa, Deus tem uma chamada, Deus tem uma intenção, Deus tem uma vontade. E nós, como servo dele e como sua criatura, como filho de Deus, nós precisamos também cumprir com o nosso propósito, com a nossa chamada. Então, se você tem fé, você vai obedecer a sua palavra, você vai adorar o nome dele, você vai se afastar do mal, se afastar do pecado, se afastar das coisas que te fazem pecar. Se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, precisa também obedecer a sua palavra. Andar, falar, se vestir, se comportar segundo a sua vontade. Eu te pergunto, será que você tem fé? Será que você realmente acredita na existência de Deus? Porque as pessoas que acreditam verdadeiramente na existência de Deus precisa cumprir com o seu propósito. Pastor, qual é o propósito de Deus? É que nós venhamos andar em santidade constantemente. Amém? Está entendendo o mistério? Converse com seus alunos. Faça esse tipo de questionamento para deixar a sua aula mais participativa e comunicativa. É necessário levantar aquela discussão abençoada. Mas é claro, você precisa ter o controle da sua turma, tá bom? Mas direcione as perguntas, questione, deixe a sua turma participar. Assim, você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. E assim fazer as intervenções necessárias, tá bom? Vamos para o nosso segundo tópico, o item A que traz por título. Viver sem recuar na fé. Observe. O teste da fé passa pela confiança irrestrita em Deus diante das dificuldades. Mesmo que o crente se sinta fraco espiritualmente em alguns momentos, recuar nunca será a melhor opção. O autor da carta aos hebreus destaca que o Senhor aceita aquele que tem fé nele. Porém, se tal pessoa volta atrás, ele não ficará contente com ela. Assim sendo, não podemos recuar e sim avançar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Veja só. As dificuldades, as provações, as tentações, tudo isso vão vir em nossa vida. As tribulações, sofrimento, tentações, perseguições, as provas vão vir em nossa vida. Mas, no entanto, as pessoas que têm fé, as pessoas que depositam a sua fé, a sua confiança em Deus, vão passar pelas provas, dando glória a Deus. Vão passar pelas adversidades, adorando ao Senhor. Quem tem fé não pode recuar. Podemos passar por lutas, podemos passar por batalhas. Mas, no entanto, vamos conversar com Deus. Nos apresentar a Deus através das nossas orações. E Deus vai estar suprindo todas as nossas necessidades. Mesmo que venhamos passar pelas prisões. Mas, lá mesmo, na prisão, vamos glorificar o nome do Senhor, assim como fez Paulo e Silas. Você está entendendo? As lutas, as provas desta vida, não podem fazer com que você venha recuar com a sua fé. Desistir, parar, estacionar. Muito pelo contrário, você tem que crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Preste atenção, professor. As lutas, as adversidades desta vida, não podem fazer com que você venha recuar. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é Marche, marche. Nós não podemos parar jamais. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, recuar jamais. Vamos é continuar marchando em nome de Jesus. Quem vai continuar marchando, por gentileza, deixa aqui nos comentários. Vou continuar marchando. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. O item B da nossa lição, que traz por título. Tudo é possível pela fé. Observe. Deus tem prazer em responder às nossas orações. Entretanto, muitas vezes, nossas orações não são atendidas, porque os desejos do nosso coração não estão alinhados à vontade de Deus. Quando alguém decide ser seguidor de Cristo, deve esquecer seus próprios interesses. O evangelho de Marcos detalha a história de uma família que vinha sofrendo em razão de um filho que era atormentado por um espírito maligno. Diante deste caso, o mestre disse, tudo é possível para quem tem fé. Em seguida, o jovem foi liberto e a família retornou para casa feliz e aliviada. Não podemos perder de vista o que Deus pode fazer. Irmãos, a impossibilidade é algo humano. Presta atenção, professor. A impossibilidade, o algo impossível, é de acordo com os homens. Nós não podemos fazer tudo. Nós não conhecemos tudo. Mas, no entanto, a impossibilidade é algo humano. Deus não. Deus pode fazer aquilo que Ele quiser. Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade. Deus pode realizar um grande milagre. É como é dito. Deus pode abrir uma porta aonde não tem porta. Mas, no entanto, preste atenção. Mas, no entanto, tudo é feito segundo a vontade dEle. Porque é Ele que é Senhor. É Ele que é Deus. E nós devemos obedecer a Sua vontade. Então, diante das nossas necessidades, diante das nossas vontades, do nosso querer, nós precisamos apresentar a Deus. Deus é da Tua vontade? Está dentro do Teu propósito? É do Teu querer? Tu me permite? Tu abre as portas? Tudo isso tem que ser segundo a vontade de Deus. E não a nossa vontade. Mas, pastor, por que Deus não pode fazer a nossa vontade? Porque a nossa visão é limitada. Nós não temos o conhecimento do todo. Só o que conhece o todo. Em outras palavras, só o que conhece. Passado, presente e futuro é o nosso Deus. Então, de uma vez só, Deus consegue ver passado, presente e futuro. E você, malmente, consegue desfrutar do seu presente. Como é que você quer fazer as suas escolhas? Deixa tudo nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Dê para você entender. A impossibilidade é algo humano. Ou seja, se você não pode fazer, peça a Deus. Consulta a Deus. Veja com a vontade de Deus. Agora, não queira que seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade não é perfeita. A sua vontade pode não ser a melhor. E a sua vontade talvez não seja a vontade de Deus. E tudo aquilo que Deus quer para a gente é o melhor. Então, eu ultimamente tenho dito o seguinte. Eu prefiro viver no projeto de Deus. Meu projeto, esqueci meu projeto. Não tenho mais projeto. O meu projeto é aquele que Deus destinou para mim. Estou aqui para cumprir com o projeto de Deus. Que eu tenho a certeza que é melhor e maior para a minha vida do que aquilo que eu penso, daquilo que eu sei. Amém? Você concorda comigo? Deixe aqui nos comentários. E você, prefere viver o seu projeto ou o projeto de Deus? Deixe aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. O resultado da fé em Jesus. Preste atenção. Quando permanecemos fiéis na fé em Cristo, Ele nos revela coisas grandes e firmes que não sabemos. Os nossos olhos espirituais são abertos. E o Senhor nos concede habilidades para compreender a sua vontade. Em outras palavras, quanto mais você crer, quanto mais você acredita, mais Deus tem condições de se revelar a você. Mostra a sua grandeza, mostra o seu poder. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai estar conhecendo e sabendo as suas verdades. E com isso, vai ser usado no poder de Deus. Vai estar recebendo direcionamento do Senhor. Mas tudo isso depende da sua fé. Quanto mais você vai crescer na graça e no conhecimento, mais Deus vai se revelando e revelando coisas extraordinárias a você. Para que você possa continuar firmes e constantes na obra de Deus. Agora, preste atenção. Toda revelação de Deus é para que você seja um cristão melhor, se comporte melhor. Ajude também outras pessoas. Ninguém pode se aproximar de Deus querendo ter o conhecimento maior dEle. E, no entanto, se fechar, se isolar. É só para mim. Jamais. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é para edificação da igreja de Cristo Jesus. Para você ver, os cristãos recebem dons espirituais, mas todos os dons têm sempre o cunho da edificação da igreja. É para a igreja e jamais para benefícios próprios. Amém? Entendeu? Qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico, letra A, que traz por título. Paz em meio às aflições. Alguns amigos não entendem como você, mesmo enfrentando problemas, se mantém tranquilo. Quem tem fé em Jesus recebe a paz, que ultrapassa todo entendimento. Ter fé em Jesus é mostrar ao mundo que acredita no plano de Deus. Para sermos conhecidos como alguém que tem fé, precisamos entregar nossas vidas ao Senhor para viver um relacionamento com Deus baseado na fé. Em outras palavras, irmãos, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir. Ah, pastor, mas eu estou orando, ninguém vai me tocar. Eu estou orando, eu consigo vencer tudo. Vigia também. Porque tem crentes que até gostam de orar, mas não vigia, não toma cuidado, não vê suas amizades, não vê os lugares que estão indo. Então, existe uma tendência de cair e ser da presença de Deus por não estar vigiando. Porque o inimigo nos tenta constantemente. As aflições, as lutas, tudo isso abate a nossa alma, irmãos. Tudo isso nos traz tristeza. Daí a necessidade de ter fé, confiar em Deus, esperar, buscar, para que Deus possa estar nos guardando e livrando de todo o mal. Porque o mal vai chegar. É uma doença. É uma situação adversa. São escolhas erradas. Tudo isso pode acontecer em nossa vida. Mas se você tiver fé e esperando em Deus, mas sendo uma estádiva, estar se revelando e lhe dando o direcionamento correto, lhe abençoando, abrindo as portas, para que você possa sair dessa situação. Mas, no entanto, é necessário ter fé. Tudo isso, irmãos, prestem atenção, viu? Tudo isso só pode acontecer se você tiver fé, se você acreditar, se você confiar. Deus não pode se revelar a quem não acredita nele. Você precisa crer. Pastor, como é que eu vou crer em Cristo? Através da palavra. Está escrito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais sua fé vai ser edificada, mais você vai estar confiante, mais você vai estar rejeitando o pecado. Porque a fé em Cristo nos aproxima da santidade. A fé em Cristo faz com que nós venhamos nos afastar do pecado e se aproximar de Deus. A fé em Cristo faz com que nós venhamos renunciar a nós mesmos por amor a Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, o item B da lição, que traz por título um padrão diferenciado de amor. Observe. Quem tem fé em Jesus tem um padrão diferenciado de amor. No mundo, o relacionamento entre pessoas se baseia no interesse com vista naquilo que o outro tem a oferecer. Caso contrário, o que resta é o desprezo e a rejeição. Todavia, as escrituras enfatizam que Deus não faz decepção de pessoas e não nos chamou para isso. A fé verdadeira nos leva a amar o próximo porque Deus nos amou primeiro. Presta atenção com relação ao amor de Deus. Irmãos, Deus ama todo mundo. Pastou a todo mundo da igreja? Sim, a todo mundo da igreja. E as pessoas fora da igreja? As pessoas fora da igreja também. Mas, no entanto, o seu amor para com todo mundo ele já fez o que deveria ser feito. que foi o que? Morreu na cruz do Calvário. Olha, presta atenção. Deus ama todo mundo e enviou a Jesus Cristo o seu filho para que morresse na cruz por todo mundo também. Mas, no entanto, a salvação está para aqueles que creem em Cristo Jesus, aceitam como o único suficiente salvador e nascem de novo. Veja só, o amor de Deus já foi feito. O amor de Deus já foi provado que foi enviar a Jesus Cristo. Agora, a salvação está em aceitar a Cristo Jesus. em outras palavras, Deus ama pecador, Deus ama todo mundo, mas só pode salvar aquele que crê em Cristo. Essa é a condição da salvação. Pode ser qualquer pessoa em qualquer época, mas a fé para a salvação é necessária. Ah, pastor, quer dizer que Deus pode salvar todo mundo? Deus pode e quer salvar todo mundo. Basta esse pecador se reconhecer como pecador, acertar a Cristo, assim ele também tem direito a salvação. E se ele acertar a Cristo hoje e hoje mesmo falecer, ele vai morar no céu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E a morte de Cristo foi exatamente para trazer salvação. Irmãos, entenda o seguinte, salvação não é mérito, salvação é graça. A graça de Cristo nos alcançou, mas para isso precisa aceitar a Cristo Jesus como o único suficiente salvador. E não cabe a mim, não cabe a você ficar julgando quem vai, quem não vai, quem deve ir, quem merece. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, pelo amor de Deus. Nós que estamos sendo julgados, irmãos, mas tem pessoas por aí dentro das igrejas querendo dizer tu não vai para o céu, tu vai para o céu, tu merece, tu não merece. Não é o nosso papel julgar ninguém se vai ou não vai. O meu papel enquanto cristão é ser fiel a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu preciso falar de Jesus primeiro com o meu comportamento, com a minha vida. Você sabia que a maior pregação do Evangelho está através da sua vida, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, nas suas amizades. A maior pregação do Evangelho é com a minha própria vida, é o meu comportamento. As pessoas precisam olhar para você lá na sua escola, eita, meu Deus, na sua reunião, com seus amigos, nas suas redes sociais. As pessoas precisam olhar você e ver Cristo Jesus. Amém? Te pergunto, será que é possível isso acontecer? Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito, viver pela fé é viver confiando plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias. Quem vive pela fé sabe que Deus não desampara os que nele creem. O ato de crer é um elemento indispensável na vida cristã. Justamente por isso que está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, que a sua fé nunca esmoreça, que possamos estar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Mesmo diante das provas, mesmo diante das lutas, nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, nós não podemos enterrar nossos talentos. Pastor, a luta é grande, a dificuldade é grande, mas se você tem fé, você vai buscar, você vai acreditar que Deus vai abrir uma porta, você vai acreditar que Deus vai abrir o Mar Vermelho, você vai acreditar que Deus vai derrubar as muralhas, você vai acreditar que Deus vai abrir o Rio Jordão em nome de Jesus, mas para isso precisa ter fé em Cristo Jesus. Amém? Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Foi útil para você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você estará me ajudando a continuar gravando vídeo, aulas e dinâmicas para a sua aula, tá bom? Para a sua revista. Já vou informando o seguinte, viu? Não terminou não, pois agora chega o momento da nossa dinâmica que vai te ajudar na aplicação desta aula daqui, tá bom? Fica conosco até o final, pois agora chega o momento da nossa dinâmica. A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição de número 3, que traz por título Vivendo pela Fé. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E em breve, vamos gravar videoaulas e também dinâmicas da revista de Jardim de Infância, primários e juniores. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra, tá bom? Lembrando que toda sexta-feira às 9 horas e 5 minutos este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 3, na sexta-feira este é o nosso vídeo e essa lição está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 29 de setembro e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, o que é que você faz? Você pode entrar em nosso canal, clica lá, por gentileza, em vídeos ou em playlist. Assim, você terá acesso aos nossos materiais, tá bom? Só para o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Para você memora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 3 dos pré-adolescentes que traz por título Vivendo pela Fé. Veja só, essa nossa primeira atividade ou a primeira dinâmica, você já pode fazer no início, porque vai demonstrar o que significa a fé. Para você, o que é ter fé? Como ter fé? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Essa atividade vai mostrar claramente o que é ter fé em Deus. Você vai precisar de toda a sua turma, se assim quiser, ou pode escolher tão somente dois alunos. Presta atenção, você tem aqui algumas opções de como realizar essa atividade. Você pode chamar dois alunos, se você quiser, ou pode fazer também com toda a sua turma, desde que seja o número par. É isso aí, você vai precisar formar duplas, tá bom? Então essa atividade funciona se na sua turma tiver a quantidade par. Por que isso? Vai precisar de dois em dois. A temática da nossa dinâmica é fé. Por isso, você vai precisar de dois alunos no mínimo para participar. Mas se quiser fazer também com toda a turma, fique à vontade. Com a questão dessa atividade é o seguinte, dois alunos, João e Francisco. João que está aqui, ele vai precisar se jogar, opa, atrás, e Francisco vai ter que segurar ele. Olha só o que significa ter fé. Ter fé é acreditar, é confiar. Presta atenção, se você acha que Francisco não vai segurar João, coloca a turma maior. Ou você, na verdade, já que você é o professor, você pode ficar atrás do seu aluno e seu aluno vai precisar confiar em você e ele vai se jogar para você e você vai ter que pegar João. Te pergunto, será que o aluno vai confiar em você e vai conseguir se jogar para trás? Pode ser para frente também, depende de vocês. Presta atenção, a temática é fé. E o que é fé, pastor? É confiar, é acreditar. Então, no início da sua aula você já pode aplicar essa dinâmica aqui que vai demonstrar a fé, se os alunos têm fé ou não em você que é professor. Tá bom? Como é a dinâmica? O aluno vai ficar aqui, Júnior vai ficar aqui e você fica aqui. E Júnior vai precisar confiar em você que ele vai se jogar. Vai deitando, deitando, deitando e você vai precisar segurar Júnior para que Júnior não possa cair. Te pergunto, será que Júnior vai confiar em você? Vai conseguir se jogar? Se o aluno for lá que não consegue, tranquilo, você chama outro aluno e assim sucessivamente. Que assim deve ser a vida cristã. Nós precisamos nos jogar na presença de Deus. Nós precisamos, irmão, deixar-nos cair na presença de Deus. Nós precisamos confiar que Deus vai estar nos segurando, nos protegendo, nos guardando. Mas preste atenção, essa atividade é difícil. Ter aluno que vai ter muita dificuldade de confiar no outro ou confiar em você que é professor por causa do medo. Assim também acontece na vida cristã. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me segurar? Será que Deus vai me abraçar? Será que Deus vai me socorrer? Será que Deus vai estar lá na hora? Fica tranquilo, Deus vai estar. O que precisa é você se jogar com toda a confiança e tem a certeza que Deus vai estar te segurando, te protegendo e você não vai cair em nome de Jesus. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Pergunta a você, você vai fazer? É você que vai segurar seus alunos? Vai pedir que um confie no outro? Depende da sua turma. Se for uma turma maior, tiver gente assim mais forte, bota o aluno mais forte para estar segurando o outro. Agora, se o aluno não sentir confiança, não deixa ele participar, não. Você pergunta, tem confiança? Você vai confiar? Está com medo? Não, professor, eu estou com medo, não quero participar, não. Fica tranquilo, deixa ele não participar, porque faltou fé e sem fé é impossível agradar a Deus em nome de Jesus. Amém? Pergunta a você, você gostou? Então, por gentileza, se inscreva no canal aí, ative o sininho e vem fazer parte da nossa família. Já aproveita bem a oportunidade para te fazer um convite todo especial antes de falarmos da nossa segunda dinâmica, viu? Se você quiser e puder, você pode ser membro do nosso canal. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 9, 81, 41, 85, 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Nós mandamos todos esses materiais para os membros do canal, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro do canal e assim receber o maior suporte do Brasil. Porque você sabe, aqui é bênção pura sem mistura. Vamos para a nossa segunda dinâmica. Agora sim, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 3 dos pré-adolescentes que traz por título Vivendo pela Fé. Veja só, essa nossa segunda dinâmica ela é mais teológica, vai trazer um pouquinho de conhecimento dos seus alunos, tá bom? Mas preste atenção no que realizar. Você vai precisar confeccionar dois cartazes, dois cartazes semelhantes, semelhante com relação ao conteúdo, não a boniteza, pelo amor de Deus. Mas também, não pode dar risada dos meus cartazes não, viu? No primeiro cartaz, você vai estar colocando o seguinte, características de quem tem fé. Características de quem tem fé. Primeiro cartaz. No segundo cartaz, você vai estar colocando características de quem não tem fé. Primeiro cartaz, características de quem tem fé. Segundo cartaz, de quem não tem fé. Amém? Quando chegar na sua sala de aula, a primeira dinâmica, você já aplica logo no início. E essa daqui, você deixa para aplicar no final, depois de você terminar a sua aula. Tá bom? O que é que você vai fazer? Chega na sala de aula, no final da aula, você vai dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo recebe um cartaz e vai precisar preencher com as informações. Por exemplo, o que é que faz uma pessoa que tem fé? Quais são as características, as atitudes, o que é que faz uma pessoa que tem fé? Vai estar escrevendo aqui todas as características de uma pessoa que tem fé. Amém? O segundo grupo, vai precisar escrever as características, a função, a atitude, comportamento da pessoa que não tem fé. Então, um, o que tem fé e o outro, aquele que não tem fé. Por que isso? No final, em torno de cinco minutos, sete minutos, é suficiente. Aí, no final, eles vão fazer a apresentação. Por exemplo, grupo A, por gentileza, quais são as características de uma pessoa que tem fé? Eles oram, amém? Eles acreditam em Deus, ô glória a Deus, eles fazem a obra do Senhor, excelente, eles amam a Deus, beleza, recebem as bênçãos do Senhor, eita glória. Deixa a turma escrever o que quiserem, tá bom? e depois você vai analisando a resposta dos seus alunos. Então, eles vão fazer a apresentação das características das pessoas que têm fé. Grupo A, excelente, parabéns, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora, chegou o momento do grupo B, o que é que faz uma pessoa que não tem fé? Não ora, não consagra a vida, não gosta de participar das coisas espirituais, não recebe as bênçãos do Senhor, não poderão ser salvos. Como assim, pastor? É isso mesmo, sem fé, é impossível agradar a Deus, logo, não terão também salvação, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, né? E após a discussão do primeiro grupo com o segundo grupo, você vai estar questionando os seus alunos, e vocês? Fazem parte de qual grupo? Dos grupos que não têm fé? Ah, pastor, sim, o que é que eu faço agora? Ora a Deus, confessa a Deus, peça que Deus esteja aumentando a tua fé, ou até mesmo colocando a fé em você, ou você faz parte daquele grupo que tem fé, que acredita, que ora, que não se desvia, que permanece fiel, mesmo diante das lutas e das provações. Então, no final, você faz esse questionamento, para que eles possam estar refletindo sobre a sua vida e os seus comportamentos, tá bom? Pergunto logo a você, gostou? Vai fazer? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, e venha fazer parte da nossa família, viu? Lembrando que, vou deixar, na descrição desse vídeo, um link, para quem quiser baixar o nosso aplicativo totalmente gratuito. Lá, você terá acesso a vários materiais gratuitamente, tá bom? É só clicar na descrição desse vídeo, vai ter o link para baixar o aplicativo. Você clica no link e baixa, tá bom? E se tiver alguma dificuldade para baixar o aplicativo, no final dessa dinâmica, vou deixar um vídeo explicando como baixar o aplicativo. Demora em torno de 40 segundos para baixar. É rapidinho. e outra coisa, não é pesado, não vai gastar a memória do seu celular. Não vai gastar, não vai encher a memória do seu celular porque é feito totalmente de links para que você possa ter acesso de uma forma organizada os nossos vídeos, as nossas dinâmicas, o nosso blog, o nosso curso e é totalmente gratuito. quem não estiver conseguindo, fica tranquilo. No final dessa dinâmica, tem um vídeo explicativo de como baixar o nosso aplicativo, tá bom? A parte do Senhor que Deus esteja abençoando cada vez mais em nome de Jesus porque aqui você já sabe, é bênção pura, sem mistura. que Deus esteja abençoando e que Deus esteja abençoando a memória do seu celular. vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link, vai esperar um pouquinho, você vai clicar em instalar, depois vai aqui nos textacinhos, tá bom que está aqui, nos textacinhos, como está mandando, adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal, adicionar, pronto. É só esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você está vendo aí, verificando, só aguardar aí, AP instalado. Tá vendo? E é só, se eu botar abrir ou você pode sair daqui e ele vai estar aqui. Está vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo, você terá acesso a várias informações, o meu curso, os vídeos, de adultos com a dinâmica, dos jogos com a dinâmica, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, o blog diretamente aqui, olha, o blog, clicou, olha o menu, está vendo o menu? E aqui tem tudo, aceitou, aqui tem todo o material, está vendo? Se você quiser o menu aqui, clicou aqui, de adultos, e assim sucessivamente, olha, aceitar tudo aqui, todos os materiais, clicou, você vai ter acesso aos materiais, tá bom? Aqui você tem o nosso Instagram, cursos, aí está o nosso grupo de informações, ser membro, camisas, tudo isso. A parte de novo que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.